E aí galera voltei, meu microfone tava ruim pra caralho, aqui tá meio frouxo, vou ter que comprar outro, e qual vai ser o preço será, vamos pra cá então, vamos pra cá, vamos nessa direção, corre pra cá, Vamos sobre as escadas, Piran piran, What you want me, Izvan, Mais, 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 ABC Vari, Piran! Corra nessa direção, opa! Opa! Nodir jealous onar ainda, mas não vou matar não, Vamos aqui ó, Agora aí vamos pegar o item, Eu não tenho tempo pra você, caralho. Aperta a bolinha e entra nessa porta. Agora eu vou pegar a arma aqui e vamos indo pra cá. Mas o portão tá fechado e eu não tenho faca. Vamos ver se tem alguma arma pra queimar a planta. Vamos ver se a arma de fogo vai. Vamos colocar minha arma na metralhadora. Não sei se é por aqui. Vamos no cara morto aqui. Pegue o Magic Keep, não tenho. Vamos lá então. Cuidado com esse carinha. Entra nessa porta. Vamos lá. Desce por aqui. Suba aqui. Desce aqui. Vamos pra cá. Vamos na cachoeira. Que deve ser essa. Aqui tá a folha. Agora, deixa eu ver. Mas tá aqui. Vou pegar o meu nome. Vou pegar o meu nome. Vem a folha. Agora vamos lá. Pegue esse cartão. Olha meu nome. Olha meu nome. Olha se você pega o cartão. Olha se você pega o item. Pegamos o item Agora vamos voltar Do barco Opa Vamos lá, desce pra cá Desce Sobe aqui Entra nesse portão de novo E vamos pro barco Tá ligado Vamos voltar pro barquinho Vamos pra cá Opa, mas primeiro Eu vou matar esse dinossauro Pra ganhar itens Vamos lá, já que eu tenho Bastante missão Vamos item, weapon, my weapon Vamos lá de fogo Eu vou matar esse dinossauro Se quiser matar Matar, mata, mas eu vou matar Quisar matar, não matar, mas eu quero matar Bem Porra, quatro mil quentes pontos Vamos pegar a metranken Vamos lá de cura Vamos lá de cura E agora vamos pro barco Desce as escadas Vamos pra cá Entra no portão Eu vou salvar o jogo agora Depois de continuar Vamos lá de cura Vamos lá de cura Vamos lá de cura E tem mais tarde Adios Obrigado.